Chegamos ao dia 10. Com a mente calma, enxergamos mais. Verdade. Dia favorável para todos os signos. O dia será muito auspicioso para exames de saúde, para novas rotinas de exercícios e alimentação. Aproveite e faça um escaldapés com folhas de manga para ativar a tua vitalidade. Na numerologia, a vibração é nova, que traz boa energia para estudos, busca de conhecimento e encerramento de pendência. Vai! Encerra tudo. A cor é branca. O aroma é caromila. O anjo do dia é o 5, que é o ma-asiá. Deus salvador. Ai, que bonito. O aroma favorável é da 1.020 ao 1.040. O salmo é 32. Hoje, o cristal que tem que usar é o quartzo rosa. O banho indicado é o alecrim. Santo do dia, São Gonçalo do Amarante. Hoje é o dia do festival da carmentália, é dedicado na Roma, a antiga carmenta, a padroeira dos partos. Olha que lindo! O número da sorte, 12. Coloque na sua casa uma pequena réstia de alho, isso é bom, pendurada para puxar todas as energias negativas. Quando a réstia é murchar, queime-a, defumando o ambiente. Bárbaro! Coloque na cozinha atrás da porta. Decreto. Eu sou a compreensão ao meu redor. Compreender, compreender, compreender. Beijo!